Fala aí senhores, se liga só, movimentação interessante demais aqui no mercado de suplementação, hein rapaziada? Que tem completa influência no nosso meio do fisiculturismo, o senhor Félix Bonfim trouxe a informação aí através de seus stories que o Renato Cariani havia deixado a Max Titânio, isso mesmo. O Renato que parece, segundo o Gorgonoide, não gostou nem um pouco da forma com que a Max Titânio o afastou durante todo aquele acontecimento em que a polícia esteve na sua casa e tudo mais, e aí estaria completamente decidido de trocar de patrocinador e, segundo o Félix Bonfim, já havia inclusive deixado a Max Titânio, já teria um acordo com o novo patrocinador que deve ser anunciado nos próximos dias, o que corrobora com a informação do Gorgonoide de que estamos diante do Apocalipse Maromba número 2, tá rapaziada? Eu tenho aqui algumas coisas na minha cachola que eu queria compartilhar com vocês e quero saber se pra vocês isso faz sentido, vou expor tudo pra vocês, vou expor minha opinião e quero que você diga pra mim aqui nos comentários se faz sentido ou não e pra onde vocês acham que o Cariani deve estar indo, fechou? Mas antes de mais nada, lembrar pra vocês deixar um like aqui no canal, se inscrever e principalmente assistir o vídeo até o final, que é o mais importante, também Growth Suplementos, lá vocês encontram a melhor suplementação, muito obrigado a você que já usa meu cupom, isso me ajuda demais, 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 então muito obrigado, continue usando e indicando meu cupom IK na Growth, assim como na Meet Oficial em que vocês tem roupas pra treino e também roupa pra ficar no estilo linha do Ramon, do Brandão e muito mais, Meet Oficial é cupom IK, fechou galera? Já esmaga um gostei aí no início desse vídeo e vamos aqui pras primeiras informações. A primeira informação que a gente tem, cara, é sobre o afastamento do Renato Cariani através da informação trazida pela página Old School Maromba News como ponta de lança de informação ali do Grupo Suplay. Quando eu vi isso à época, eu já achei isso muito estranho, eu digo, cara, como é que o Grupo Suplay, com o tamanho que tem, trouxe pro seu público a informação do afastamento do principal nome da empresa através de uma página de notícia de fisiculturismo, velho? Isso na minha cabeça não fez muito sentido, mas beleza, talvez o Grupo Suplay não quisesse expor isso nas suas redes sociais, né, sofrer ali aqueles comentários que a gente sabe que na época tinha uma galera insana ali querendo, porra, apavorar aí tudo que fazia referência, tinha ligação com o Renato Cariani, entendi. Porém, depois, um cara que é muito relevante nisso tudo, que é o Gorgonoide, por ser amigo pessoal do Renato Cariani, trouxe a informação nas suas redes sociais de que o Cariani não havia gostado nem um pouco da forma com que o Grupo Suplay lidou com essa situação. Inclusive, no Flow Podcast, se eu não me engano, o Cariani chegou a dizer e a citar alguns de seus patrocinadores e parceiros que estiveram forte com ele ali no momento do acontecimento. E entre esses citados, o Grupo Suplay, a Mariana Maxioli, não foi citado nessa fala do Renato Cariani. Isso se somou à fala do Gorgonoide, que o Renato estava meio que chateado com tudo isso e todo mundo percebeu que criou-se um climão ali, cara, que não estava muito legal, que apesar do Renato fazer as propagandas da Max Titânio, isso ali era meio que obrigado porque ele estava sob contrato e que, cara, pô, talvez ali realmente estivesse criando um clima de que a gente estivesse diante da saída do senhor Renato Cariani aí da equipe do Grupo Suplay, beleza? O segundo acontecimento, pouco depois, foi a live do Léo Stronda, que expôs ali uma suposta ligação do Renato Cariani com tudo aquilo que aconteceu com ele, a sua expulsão e tudo mais. Só que depois que isso aconteceu e o Renato, vocês viram, fez aquele posicionamento lá junto ao Gorgonoide, parece que tudo se acertou. Por quê? Porque, segundo o próprio Renato, houve uma conversa com o Léo Stronda. Um amigo em comum intermediou essa conversa que o próprio Renato pediu. O Renato sentou, conversou com o Léo ali, pessoalmente, cara a cara, porra, lavaram a roupa suja e parece que se acertaram. A amizade vai continuar igual era antes? Talvez não, mas se acertou, se tirou as diferenças e o Renato, assim como o Léo, trouxe a informação de que, a partir dali, eles iriam pra um projeto juntos pra mudar e pra interferir diretamente em como que funciona o cenário do fisiculturismo. Tendo em vista que o Léo faz pelo fisiculturismo há muito tempo, desde que tudo isso aqui era mato, bem como o Renato Cariani, que surgiu aí um pouco depois do Léo, mas também tem um impacto gigante no que se tornou aí o fisiculturismo. E aí eu fui juntando uma informação com a outra, né, cara? Juntando isso aqui do Léo, juntando isso do Gorgonoide. E uma coisa, cara, que é muito importante e que pra mim pesa demais é o fato do Gorgonoide estar muito animado com esse Apocalipse Maromba. Por quê? Porque, cara, nitidamente o Gorgonoide é um cara que gosta demais do Cariani. O Gorgonoide, ele gosta muito do Cariani. Por exemplo, em todo esse rolo doido aí com o Léo Stronda, o Gorgonoide não fez vídeo nenhum a respeito da live do Léo, que se ele quisesse view em cima disso ele poderia ter feito, e posteriormente ter trazido o posicionamento do Renato. Mas não, como o Gorgonoide tem suas informações, eu acho, tá, que ele pensou da seguinte forma, pô, eu não vou fazer esse vídeo com as informações do Léo, porque o Renato vai estar sendo atacado injustamente, porque eu sei disso e eu posso tentar apaziguar a situação assim, assim, assado. Então o que é que o Gorgonoide fez? Ao invés de pegar tudo aquilo que aconteceu com o Léo, trazer em um vídeo pra ganhar view e depois trazer o Renato? Não, ele fez o seguinte, pô, vou fazer aqui pelo Renato, vou trazer o Renato, ele vai dar a versão dele, que é o que eu acho que é o mais correto aqui. Então, através disso, cara, dá pra ver que o Gorgonoide, ele realmente tem uma ligação legal ali com o Cariano, ele considera realmente o Cariano um parceiro, é um cara que ele admira, não esconde isso pra ninguém, já falou por diversas vezes. E aí o Gorgonoide tá muito animado com tudo isso, e eu vou juntando uma coisa com a outra. E quando foi agora, ó, uma horinha atrás, tá aqui no, 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 marcado, uma hora atrás, o Félix Bonfim surgiu com essa informação, se liga, ó. Boa tarde, senhores, eu até parei o que eu tava fazendo aqui no meio da rua depois que eu recebi essa ligação. E eu acho que agora eu estou começando a entender o que é o Apocalipse Maromba. Segura essa. O senhor Renato Cariani acabou de meter o pé na Maxitânio, isso mesmo, meter a bicuda na Maxitânio, e está indo pra outra grande marca de suplemento. Informação foi confirmada pra mim agora. O que é bom, o que é bom não, galera, o que é que a gente pode pensar em cima de tudo isso aqui? Que o Renato Cariani, ele não gostou, eu acho, né, que ele não gostou, principalmente, porque a Suplay trouxe uma nota em que informava que o Cariani era como se fosse um funcionário do marketing da empresa. E o Cariani já tinha falado uma, duas, três vezes que ele era sócio do Grupo Suplay. Então, assim, quando o Cariani tava em alta, tava andando, tava dando tudo muito certo, o Cariani dizia que era sócio e a Suplay aceitava. Quando deu merda pro lado do Cariani e a Suplay trouxe uma nota dizendo, ó, não, ele não é sócio, ele não é nada, a única função dele aqui dentro é em cima do marketing com os atletas e pá. Então, assim, eu acho que isso foi um ponto que pesou demais pro Cariani. Mas continua aí, Félix. É por isso que eu adoro caminhar nos bastidores. Ai, informação fresquinha aí pra vocês. Vamos aguardar agora o pronunciamento da nova marca de suplementos a qual o senhor Renato Cariani faz parte. O pronunciamento deve ser feito aí nas próximas horas aí, pelo que o pessoal tá comentando aqui. Deixar aqui o meu muito obrigado aos colegas. Então, é basicamente isso, galera, que tem aqui nos stories de o Félix. Ele trouxe essa informação aí. E agora eu vou falar pra vocês pra onde eu acho que o Cariani vai. Lembrando que eu não tenho nenhuma informação, eu não fui buscar informação de ninguém. Pessoas aqui como o Léo Araújo e o próprio Gorgonóide, que são parceiros de Grof, comentaram aqui, deixando seus olhinhos e tudo mais. E, cara, por tudo que eu vi, isso só me leva a crer que o próximo patrocinador do Renato vai ser a Grof, tá? Eu não vejo nenhuma outra marca. Provavelmente, depois que as marcas viram que essa situação com o Cariani não ficou muito boa, marcas devem ter procurado ele. Eu ouvi rumores também de que a Shark Pro tá chegando pesado nesse mês de fevereiro, anunciando grandes nomes. Inclusive, um super nome da Classic Physique pode tá deixando sua empresa e partindo pra Shark. Então, assim, eu pensei inicialmente que poderia ser a Shark, só que, véi, a animação do Gorgonóide, os olhinhos do Léo Araújo aqui, que foi o cara que começou a formação de todo esse time da Grof, e tudo que aconteceu com o Léo Stronda, eles se acertarem, eles lavarem a roupa suja, um postar nos seus stories, o outro postar nos seus stories, ambos falarem sobre projetos pra mudar ali o fisiculturismo, pra deixar tudo ainda melhor, só me faz crer que vai ser a Grof. Pode ser a FTW? Cara, não acho. Pode ser, sei lá, a Atlética? Também não acho. Nutrata? Não vejo grandes possibilidades. Vai voltar pra Integral Médica? Acho que não. Vai pra Adapto G? Cara, sinceramente, também acho que não. Não é menosprezante marca nenhuma, mas também não vejo essa movimentação. Vai pra Neil Millen? Também não consigo enxergar essa movimentação. Então, somando a animação do Gorgonóide, os olhinhos do Gorgonóide aqui, os olhinhos do Léo Araújo, o acerto com o Léo Estronda, tudo isso me faz acreditar que o destino do Renato Cariani deve ser a Grof Suplementos. Então, novamente, não tem informação nenhuma, são somente informações que eu somei aqui, coisas curiosas, e que eu cheguei a essa conclusão e quero saber a tua opinião. Beleza, galera? Então é isso. Eu ia mostrar pra vocês isso aqui nos stories do Renato, que ele acabou postando aqui um pouco da sua pasta, que faz parte do Grupo Suple, que é a Dr. Peanut, postou aqui também um eizinho da Max, cadê? Aqui, ó. Marcou a Max e tudo mais isso mais cedo, porém, ele não tem mais aqui o arroba da Max marcado no seu perfil e tudo mais, o que não significa muita coisa, mas é uma informação a mais pra gente em toda essa situação. Beleza, galera? Então é isso. Não tenho informação, não fui buscar de ninguém, somente a minha cabeça martelando, juntando um acontecimento com outro, me faz crer que o destino do Renato deve ser a Grof. Vocês, o que é que acha? Comenta aí, valeu demais por mais um vídeo e pra vocês, aquele abrax.